Olá amigos do Aprenda Calcular, sejam bem-vindos ao seu canal focado em matemática e raciocinológico aqui no YouTube. Pessoal, é um prazer muito grande estar novamente aqui com vocês. Eu sou o Professor Bomba e vou estar hoje aí falando com vocês um pouquinho a mais sobre o assunto aí de porcentagem, tá bom? Então galera que vai fazer Enem, galera que vai tentar aí concursos militares, concursos públicos em geral ou que apenas está querendo dar um grau aí pra própria escola mesmo, tá certo? Tá precisando estudar um pouquinho mais pra escola. Aqui no Aprenda Calcular você vai ter de forma mais simples, direta e objetiva possível os mais diversos assuntos aí de matemática e raciocinológico, tá bom? Então pessoal, vamos aí começar a nossa aula. Antes de tudo, agradecer a todo mundo que curte, compartilha o canal. Muito obrigado mesmo. É graças a você que a gente pode estar chegando aí a mais pessoas, tá bom? Então bora lá pessoal, vamos começar a nossa aula. Muito bem galera, então ó, a gente vai ver aqui um pouquinho mais sobre porcentagem, tá? O que preciso saber. Então ó, inicialmente a gente precisa saber tirar porcentagem, tá bom? Então como é que a gente vai fazer isso aí galera? É o seguinte ó, pra tirar porcentagem pessoal de alguma coisa é bem simples, tá? Por exemplo, vamos aí calcular 20% de 50, ok? Então ó, como calcular aí 20% de 50? Ó, 20% é a mesma coisa de 20 dividido por 100. A preposição de, no português é a preposição, no matemática é a multiplicação, tá? Então vai ficar 20 sobre 100 vezes 50, perfeito? Aí ó, o zero de cima pode cortar com o zero de baixo, então simplifica que simplifica, ó. De novo ó, simplifica que simplifica e agora é só multiplicar. 2 vezes 5 isso aqui dá quanto? Dá 10, perfeito? Então tá aí pessoal, já foi feito 20% de 50 é igual a 10. Você também pode usar o método da regra de 3, tá bom? Onde você vai ter que o todo é 50, então você chama de 100%, tá certo? 20% eu não sei quanto é, então vou chamar de x, tá? Faz meio pelos extremos ó, 100 vezes x é 100x, 20 vezes 50 é 1.000, ok? Vai ficar 1.000 dividido aí por 100, isso dá igual a 10, tá? Ou seja, pessoal, a gente chega no mesmo resultado. Existem algumas coisas que são bem importantes aí que vocês venham saber sobre porcentagem. Se vocês aí, pessoal, aprenderem bem direitinho, a gente detona geral qualquer assunto, qualquer questão, qualquer prova aí, tá bom? Em relação à porcentagem. Então ó, o que eu preciso saber? Primeiro, eu preciso saber o seguinte, o valor que eu tenho antes vale 100%, certo? Pode ser que você não tenha entendido muito bem, mas eu vou botar um exemplo aqui para você conseguir entender. Deixa eu escrever esse exemplo aqui. Então vejam, pessoal, esse exemplo diz o seguinte, depois de um aumento de 30%, meu salário passou a ser de 2.600 reais. Qual era o meu salário antes do aumento, tá? Então perceba, ele disse que depois do aumento, o salário passou a ser 2.600 reais, um aumento de 30%. Ele quer saber o valor que ele ganhava antes. Aí você tem que lembrar disso, ó, o valor que eu tenho antes vale 100%. Então o valor do salário dele de antes, que eu não sei quem é, vou chamar de X, vale 100%, ok? Agora o atual é 100 mais 30% de aumento, então 130% vale 2.600. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque facilmente você pode botar 2.600 sendo 100% e X igual a 70%. Aí você vai estar errando, tá bom? O valor correto vai ser X igual a 100%, que é o valor que eu tenho antes, porque antes do aumento eu ganhava esse valor X, que eu vou descobrir qual é, e depois eu passei a ganhar 130%, tá bom? Muito bem, fazendo aqui meio pelos extremos, ó, eu vou ficar com quanto? Vai ficar 130X é igual a 2.600 com mais dois zeros do 100. Simplifica que simplifica, ó, agora é só dividir. X vai ser igual a 26.000 dividido aí por 13, ó, 26 dividido por 13 é 2, então vai ficar 2 com três zeros, então é 2.000, ou seja, o salário dele inicial era de 2.000, tá bom, gente? Então veja, não esqueça, o valor que eu tenho antes vale 100%. Ó, outra dica é, quando não conheço o valor, atribuo 100. Então deixa eu colocar esse outro problema pra vocês entenderem direitinho, ó. Viram? Então, ó, o problema diz o seguinte, o preço de um produto teve um aumento de 20% e depois outro de 30%. Qual o percentual de aumento total? Veja só, gente, eu não sei qual era o preço do produto, tá? Então se a gente não sabe, ó, o que tá dizendo aqui, ó, quando não conheço o valor, atribuo 100. Então a gente diz que é 100, tá certo? Por quê? Porque vai facilitar. Quando você tem um aumento de 20% em cima de 100, você vai pra 120 reais, ok? Mas aí, ó, ele vai receber um novo aumento aí de 30%. Agora basta eu calcular 30% de 120. Perceba que é em cima dos 120 que teve aumento, tá? Então, ó, os 120 é o que eu tenho antes, vai valer 100%, tá? 30% vai ser quanto? Não sei. Chamo de x, posso fazer essa regrinha de 3 aqui, ó. Vai ficar 100x é igual a 30 vezes 120, ó, que vai dar 3.600. Simplificando esses dois zeros aqui, ó, simplifica aqui, simplifica. x vai ser igual a 36. 36 mais 120 que eu já tinha, qual é o valor final? R$ 7,56, tá bom? Se era 100 reais, aumentou pra 156, isso quer dizer, então, que foi um aumento de quantos porcento, gente? Um aumento único de 56%, tá bom? Então perceba, gente, que é bem fácil dessa maneira, tá? Aí, você sabendo essas coisas, fica muito difícil de errar alguma questão de porcentagem, tá bom? Perguntar a bombinha se ele tem alguma coisa aí pra incrementar. E aí, bombinha, tem mais alguma coisa aí pra estar colocando? Explica pra eles como é que, da onde que veio o símbolo de porcentagem, que é bem legal aquilo lá. Beleza, bombinha, bem lembrado, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal, da onde que veio o símbolo de porcentagem, ó. Tudo começou dessa palavra, ó, persecto, tá certo? Que é uma variação em latim, tá? Então, ó, persecto, que significa partes de 100. Então, as pessoas antigamente falavam persecto. Depois abreviaram, ficou secto. Depois ficou só o CTO, escrevendo rapidamente o CTO, ele foi tomando essa configuração. Até chegar o que nós conhecemos hoje aí, tá bom? Então, gente, daí que veio o símbolo de porcentagem. Valeu, bombinha! Mais uma grande dica aí do nosso mestre bombinha. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá pras questões pra vocês ficarem aí com as bases aí bem fortes. Aí, a gente tem o seguinte, ó. João recebeu um aumento de 10% e, com isso, seu salário chegou a R$1.320. O salário de João antes do aumento era igual a... Então, perceba aí, galera, que João recebeu um aumento de 10% e, com isso, seu salário chegou a R$1.320, tá? O salário de João antes do aumento. É só lembrar do que a gente já viu. O que eu tenho antes vale 100%. Antes, é o salário dele sem aumento, que eu não sei qual é. Então, eu chamo de X. Isso aqui vai valer 100%, ok? O salário dele com aumento vai para R$1.320, que foi um aumento de 10%. Então, vai ficar 100 mais 10, 110%. Perfeito? Fazendo aqui, ó, meio pelos extremos, fica R$110 vezes X, R$110 vezes X. R$1.320 vezes 100, ó. Eu só vou incrementar esses dois zeros aqui depois do R$1.320, do R$100. Simplifica aqui, simplifica o zero. Vai ficar 11X dividido por R$13.000, na verdade, R$13.200, dividido por 11, tá bom? Então, ó, vai ficar aqui X igual a R$13.200 dividido por 11. Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar aqui, ó, R$1.200, tá certo? Esse era o salário antes do aumento, tá? Resposta correta, letra B, de beijo. Veja, pessoal, bem tranquilo, tá? Sabendo direitinho como aplicar, é difícil até de errar, tá? Dessa maneira, vocês vão detonar geral em qualquer prova. Bora lá, galera, para a nossa próxima questão. Nós temos o seguinte agora. 30% de 30% são... Ó, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. É só usar agora o matemática, ó. 30% é dividido por 100, ó. Preposição matemática é multiplicação de 30%, tá? Simplifica que simplifica, ó. Simplifica que simplifica. 3 vezes 3 dá 9 sobre 100. 9 sobre 100 é a mesma coisa que 9%. Resposta, letra D, ok? Tranquilinho, tranquilinho, vamos lá para a nossa próxima questão. Futuros médicos, futuros engenheiros, futuros funcionários públicos, futuros militares. Então, aí a gente tem o seguinte, ó. A próxima questão diz. Em uma turma de ciências da computação formada de 40 rapazes e 40 moças, tem a seguinte estatística. 20% dos rapazes são fumantes. 30% das moças são fumantes. Logo, a porcentagem dos que não fumam na turma é de... Bem, ele diz que aí são quantos rapazes? São 40 rapazes. Sendo que desses rapazes, ele dá uma porcentagem que fuma aí. Quantos são fumantes? 20%. Então, a gente calcula 20% aqui de 40, ó. Vou fazer aqui, ó. 20% de 40. Simplifica que simplifica. 2 vezes 4, 8. Então, isso aqui é a quantidade de rapazes que fuma. E eu tenho 40 moças. Então, ó. 40 moças. Perfeito. Sendo que dessas 40 moças, quantos porcento aí, pessoal, fumam? 30%. Calculando 30% de 40, ó. Vai fazer o que aqui, ó. Simplifica que simplifica. 3 vezes 4, 12. Então, ao todo, eu tenho 8 fumantes rapazes e 12 fumantes moças. Isso nos dá 20 fumantes, tá bom? Sendo que ao todo, eu tenho quantos alunos aí? 80, tá bom? 80, como é ao todo, né? O total, vai ser 100%, tá? 20, que eu não sei quanto é, eu vou chamar de x. Eu quero achar essa porcentagem, tá bom? Se quiser, ó. Simplifica que simplifica. Aqui vai ficar 8 vezes x, 8x. E aqui, 2 vezes 100, 200. x vai ser igual a 200 dividido por 8. Se você fizer essa divisão aqui, você vai encontrar 25%. Mas perceba que a questão pede o percentual de pessoas que não fumam. Ora, se 25% fuma, isso quer dizer que 75% não fuma. Resposta correta, letra E, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Aí agora a gente vai ter o seguinte, ó. Um produto sofreu aumentos sucessivos de 20% e 30%. Os dois aumentos equivalem a um aumento único de... Então, perceba aí, galera. Ele teve aí, ó, dois aumentos. Um de 20% e outro de 30%. Os dois equivalem a um aumento único de... Eu fiz isso aí lá nos exemplos, pessoal. É do mesmo jeito, ó. Como eu não sei qual é o valor, a gente chama de 100, tá bom? Ora, 20% de 100, pessoal, se a gente for calcular, é muito fácil. 20% de 100 é 120, não é? E depois, olha, tem um novo aumento aí de 30%. Baixa calcular 30% de 120 agora, ó. Então, 30% de 120. Simplifica aí, ó. Que simplifica? 3 vezes 12, 36. Então, vou pegar esse 120, somar mais 36, que vai dar quanto? 100 e 56, tá certo? Então, ó, se era 100, passou para 156, quer dizer que teve um aumento de 56%. Resposta, letra B, ok? Tranquilo, facinho. Vamos lá para a nossa última questão aí de porcentagem, pessoal. Dessa maneira, fica difícil de errar, galera. Então, ó, um produto sofreu reajuste de 25%. Para este produto voltar a ter o mesmo preço praticado antes do reajuste, deve ser dado um desconto de, olha só, o produto aumentou em 25%, e ele quer que agora o produto volte a ter o preço praticado antes do aumento. Qual deve ser esse desconto aí? Essa é a pergunta, tá, gente? Muita gente pode pensar que é 25%. Se aumentou 25%, diminui 25%. Mas se fizer assim, erra, pode acreditar. Então, ó, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o seguinte, eu não sei qual é o valor do produto, eu vou chamar de 100. Vou dar um aumento aí, ó, de 25%. Isso passa a custar quanto? 125 reais, ok? Então, meu preço agora é 125 reais, tá? Eu vou chamar isso aqui de 100%. Para ele custar o que era antes, que era 100 reais, eu tenho que abater quantos reais? Não é 25? Então, ó, eu vou ver quanto é 25 reais em relação a 125. Eu não sei, chamo de quê? De x, ok? Agora, ó, faço o meio pelos extremos, vai ficar 125x é igual a 2.500. x é igual a 2.500 dividido por 125. x é igual a 20%. Isso quer dizer, então, pessoal, que para voltar ao preço anterior, eu tenho que dar um desconto de 20%. Opção correta, letra C, ok? Então, é isso, galera. Basicamente, porcentagem, a gente tem que lembrar dessas coisas, está bem afiado. Vocês precisam fazer mais exercícios, por quê? Porque vocês têm que se tornar seguros, tá bom? A teoria está dada, você já tem noção, mas para isso ser seu, você ter segurança em trabalhar, quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor, certo? Então, essas eram as questões aí. Agradeço a todo mundo que curte, compartilha o canal. Muito obrigado mesmo, tá certo? E até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Música Música Música